Que foi um espetáculo a viagem também, né? Ah, e aí me conte um pouquinho dessa tua viagem para a Tailândia antes de nós chegarmos nos Emirados. A viagem para a Tailândia foi o seguinte, então a gente fez todas as, eu fiz todas as reservas por conta, né? Porque é assim que eu gosto de me planejar. Tu curte fazer essa parte? Eu gosto de fazer, gosto de pesquisar o voo, gosto de fazer o planejamento dos hotéis. Começa a viajar já, hein? Já começa a viajar aí. E daí eu fiz todo o planejamento e chamei dois amigos meus. Eu falei, olha, tá aqui o melhor pacote, melhor valor, melhor guia, tá tudo aqui. E daí eles foram por mim, porque eu também tinha já a experiência de outras viagens anteriores, de Londres, que eu viajei bastante lá, né? Então, eles aceitaram, a gente foi junto. E viagens espetaculares, assim, as paisagens... Cultura. O custo de viagem é muito barato, sabe? Lá nosso dinheiro vale, né? Nosso dinheiro vale lá. Então, foi muito legal, assim. Eu tenho excelentes lembranças com esses dois amigos e nessa viagem também. E aí, retornaste da viagem. E aí, como é que ficou a questão da entrevista aí? Na verdade, eu recebi uma ligação durante a viagem. Eu fiquei 20 dias nessa viagem, né? Então, no quinto dia da viagem, eu recebi uma ligação. E daí, eu já imaginava, né? Sim, que era. Como vai me ligar pra dar uma notícia ruim durante a minha viagem? Seria muito sacanagem, né? E daí, eu... Ele falou assim, ó. Tá me escutando? Tá me escutando? Ainda tava ruim a ligação, né? Tá me escutando? Tá me escutando bem? Sim. Então, sento, né? Ele falou pra sentar. Então, ele falou assim, tu foi contratado pra ir pra Dubai? Pra representar a empresa? Nossa. Nossa. Então, se a viagem já tava boa... Exatamente o que eu ia falar, né? Só veio a cereja do bolo pra viagem, né? Exatamente. Então, foi... Nossa, acho que eu chorei no dia. Foi bem legal, sabe? Porque eu já tinha estudado um pouco de Dubai, enfim. Mas tinha todas aquelas incertezas, enfim. Mas foi muito bacana ter recebido a notícia durante a viagem também. É, eu sempre digo, né? Que agora, enfim, não é hora de viajar. Mas a gente pode viajar recordando esses momentos, né? E, claro, planejando viagens pro futuro, né? Exato. E aí, foste morar em Dubai. Como é que foi a experiência de morar num país com uma cultura tão diferente? Um clima, arquitetura, tudo muito diferente de nós, né? Sim. Iniciando pelo clima, então, nos primeiros dias, eu pensei que eu não ia me adaptar. Porque eu cheguei à noite e era quente, abafado, né? E no dia seguinte, eu fui sair do hotel que eu tava com uma mochila pra conhecer a cidade. Pensando que era algo parecido com algum lugar da Europa, que tu pega a mochilinha e tu... Vou caminhar. Vou caminhar, né? E é impossível. Eu saí, assim, dei os três passos e peguei e voltei pra dentro do hotel no ar-condicionado. E eu já pensei assim... Tudo tem ar-condicionado, né? Até as paradas de ônibus, né? As paradas de ônibus, o metrô... Eu jogava futebol com uns 30 ar-condicionados em cima, no teto, sabe? Pra ser viável. Então, os shoppings, tudo, né? E daí eu pensei, bom, eu não vou conseguir me adaptar aqui, não tem como. Aí voltei pra dentro do hotel, voltei pro meu quarto. O que que eu faço? Falei com a minha família, ó, o que que eu faço? Bah, não sei. Bom, fica aí duas semanas, vê o que tu acha, né? Enfim, né? E daí, depois eu descobri que eu fui justamente no período de Ramadã, que é o período mais quente de Dubai, né? Então, foi passando o tempo, fui ficando, fui me adaptando. Fui se adaptando. E a coisa mais importante que tem quando tu vai morar fora, assim, a primeira coisa que eu vejo é criar uma rotina. Isso eu lembro desde lá da Inglaterra, que se tu não tem uma rotina, tu fica pensando em outras coisas, sabe? Não é legal. Então, eu comecei a criar uma rotina, comecei a falar com pessoas. Então, já tinha o pessoal do futebol, já tinha o pessoal que gostava de... E tem muitos brasileiros que moram lá? Tem bastante, até. Bastante. Mas, assim, a população dos Emirados Árabes é 10% apenas locais. O resto são todos de fora.